Eu acho que você vai estar lá pro level 2, eu acho que é 5 Não design, mas... ...murda... Ninguém me impediu ainda Eu não fiz o que você veio aqui para fazer Essas botas foram fechadas com ele Ô galera, bora ver aqui eu tocando uma gaia, uma, uma, poder, vô lá, ó, vô lá, ó, lá lá, ó. Tá, 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 tá. Tempo de ser wzor. É claro que não tudo que você finds é na sua disposição. Mas ela tá de sacanagem também, né, porra. Vai tocar um ano. Isso, parabéns, parabéns. Thank you. Da, 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 da. Ó. Que hosteado saber tocar também. Trinta e dois, caralho. Prime time. Pendejo. 으로 arrematóris. н Cuidado agora, a cidade chama a morte de todos os escolhidos de minha vida. Não se fome, tudo bem. E você, meu Mãe de Mãe. O fim vem. Tudo bem, e agora? Um outro passo em frente. Eu wonder o que a próxima vez é. Aqui. Eu sou os afazeres. Vamos continuar. De muitos corpos, uma alma. Não me toque. Vamos para as aves. Olhos já abriendo. Ah, já foi tudo aberto, mano. Tinha que ter um, porra, um ponto desse. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. hmen, tôm. mountains. Vou começar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou lá. Seja bem apenas casada. Vamos lá. E aí é foda, hein? Não tem problema o meu passo. Aqui nós vamos. Aqui nós vamos. Eu acho que não tem mais o que fazer aqui, né, mano? Já fiz o que eu tinha que fazer. O bichinho lá não vai tá aqui. Andei por tudo. Eu acho que eu tô tranquilo. Vamos lá. Que os deuses estejam conosco. Nossa, agora que eu vi que tá com uma porra 400. Descente, assemble, prepare, obey, liberate, evacua. Catherine. Me tragam, Catherine. Oh, se vai ter um fecha-pão, mano. Eu vou ter que... No longer a background murmur. The presence in your mind builds to a wall. We found it. The absolute is behind this door. Eu vou entrar e irei matar os meus inimigos. Eu acho, né, do sec. Vai acontecer. Você quer ver? Não 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 Ah mano, olha isso Você disse que estava sob controlada. Não é você que eu respondo, Gortash. Mãe, Gortash! Oh, a voz general. É isso aí que salvemos? Salve, sim. Com os cavalos através do seu sangue do sangue. Como ele descreve com a falha. Como flores no carroso. Você se esquece, Orin. Eu tenho feito a minha parte. Você construiu uma armada para nossos mestres, certo? Mas o que é a prisão astral? Uma espécie de verdade. Uma espécie de verdade. Uma espécie de sangue. Uma espécie de sangue todo o tempo. Uma espécie de sangue. Uma espécie de sangue. Uma espécie de sangue. Uma espécie de sangue todo o tempo. É uma espécie de sangue. Um encore, um encore, um encore, um encore. Ah, o cara não é tão ruim assim, eu acho... Cada um é de um... Ah, sabia, porra, sabia! Tudo porra, sabia... Não, 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 não! Caralho, velho! Não! Vou voltar, merda, vai de novo um print errado, meu irmão. Não, 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 não! Volta, pode voltar! Pode voltar! a filha de uma nossa cara vai subir eu mesmo me vacilei aqui velho a nossa que ótica tem de mim às vezes porra cara por que que eu apertei o f12 o print do lado um do outro apertei foi apertar f12 e perdeu princípio aí ele tirou o print daí que aquela cara tem o let screen é de shot sei lá como que é lá do programa aí congela tudo aí ó tá uma porra tava lendo mercível no bagulho Todo mundo junto? Todo mundo junto Devastarion Descente Preparo Oh, velho... Eu não deveria ter desejado viver em momentos mais interessantes. Eu não acredito, meu irmão. Livre de bebê. Não é bom todo mundo, não é? Dois selfie. Eu estou levando o meu tempo nas sombras. Eu não posso pular. Eu preciso de novo cuidar. O que é esse maluco aí, mano? Motherfucker! Gortash! Oh, o General, o que? É isso onde nós salute? Salute, sim. Com cleavers, através da sua sangue do sangue. Como ela crua com a falha. Como flui no Lick-Wet-Carrion. Você se esquece, Orin. Eu tenho jogado minha parte. Você construiu uma armada para nossos mestres, certo? Mas o que é da prática astral? Uma espécie de verdade, que ela estava sob o seu nariz todo esse tempo. E você fugiu do ele. Eu tenho certeza que eles iriam e levar isso em minhas mãos aqui. Se você não desistiria essas distrações... As distrações foram suas, Cethrig. Talvez nós nunca deveríamos ter criado sua filha. Então, você não perdeu sua filha. Mas você ainda não é tão forte como Orin, eu acredito. A Slayer contra o Undo. Isso seria divertido. A Slayer contra o meu sangue. A Slayer contra o meu sangue. Mais, 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 mais. Mas... Ele deve levar o março de morto para a morte do Borda. A Slayer contra o meu sangue. Se a arma está realmente na sua mente, Cethrig, eu posso sugerir... A Slayer contra o seu dedo? Orin e eu podem esperar para você não mais tempo. O plano continua. Nós vamos para a cidade, e esperamos que você seguirem... a armada e a arma em torno. O Edicto de Bane! O Edicto de Bane! O Edicto de Bane! O Edicto de Bane! O Testamento de Merkle! Um cérebro de um dos maiores e mais poderosos de existência, escravidos por mortais. Nós estamos. Não seria uma guerra em frente à nossa cabeça. Behold, Duke Ravengaard, the absolute. You preserve us. You wag your word flap in vain, oldling. Once the worm holds the whip, your shredded flesh will serve us. Now, it's really time we were going. We will empty this place and begin the march. You may catch up with the army once you've retrieved the weapon. And Cetherick, do try not to sulk. You're supposed to be the fearsome general who come to conquer the city. And I am the hero who will save it. It is time, faithful ones, march on boulder's gate. We go to prepare the way. What the fuck is this? But of course you'll never hurt. I will open it. I wonder if the gods are watching me. There you are, as predicted. What is it, I wonder, that draws one toward death like a moth to light? You could have run away. You could have run away, absconded with the prism. The one thing that could prevent me from fulfilling my destiny. But the lure of one's destiny is irresistible, isn't it? Perhaps you hope to learn your place in history before you are erased from it. A bright flash of clarity before the snuffing out. This is wonderful. The very fact of your being attests to its power. Despite your infection, you resisted the brain here in the heart of its domain. What good is an army of thralls if they do not obey their master? Let us speak plainly. My Lord Markle gave me the one thing I desired. The one thing no other god could grant me. My daughter's life returned. Her heart beating once more. For that, he asked that I serve as his chosen. Join Oren and Gortash to grow the cult of the Absolute. And then, take control of it. He's never had a more devoted follower. I have fought great wars before. In the service of other gods and other powers. But for Merkle, I would condemn all of Faerun to death. You are all that stands between me and my destiny. And you have brought the prism here. I will kill you now. And then I will raise you as my servant. Yes. Join the army of the dead, true soul. Witness Lord Markle's glory. So long as Nightsong's in that cage, Ketherick will keep getting back up. What is that? Have you not learned? I am beyond death, fool. I'm too tall for this. Got it. Cloak and Dagger, my favorite. Stay on my feet. Stay on my feet. I am. Carbombo. Caiu. Olha lá, seu trouxa. Peraí que preciso fazer alguma coisa. Tá muito assim. Tá estranho isso aqui. Calma aí. Peraí, peraí, pô Tem que ter As minhas musiquinhas Cadê, cadê, cadê Peraí, vamos ver aqui Tem que ser Freebird, né Vai, dá muito alto Ah, agora que eu vi que ele não tá, no? Ah, ele pegou, spawn, cú Focus your attack, soldiers Não, 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 não A CIDADE NO BRASILE O que é isso? 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 Isso, meu parceiro O que é isso, meu parceiro? Eu tenho umosterdito aqui Caralho O que é isso? Agora se fodeu, eu sou o corno Tá encurralado, sua merda. Tá encurralado, sua merda. Tá encurralado, sua merda. Tá encurralado, sua merda. Você não pode me matar, eu sou eterno. Ah não, chega né, porra, segunda vez, né? O que você merda vai fazer? Merkle, Lord of Bones, I am here. I am ready. I am yours. Yee-haw, bai. I am this way, Lord of Bones, I am this way, Lord of Bones, I am the regrets of yours you and me, and the restlessness of the world you are gone. I am who you are, Lord of Bones, I am who you are, Lord of Bones, I am who you are, Lord of Bones, and you have saved my chosen. I am who you are, Lord of Bones, and I am who you are, Lord of Bones. Oh, oh, dear. Oh, dear. Oh, dear. Oh, dear. Oh, dear. Oh, dear. Que porra é essa? Deixar essa merda aí Otário Deixar essa merda Não tem tempo O perma vai ficar Uau filha da puta Que bom Deixar essa merda Tem que estarmos focados Ninguém tomou Tal do que? Posso usar esquentar metal? Você está com a corraia, né mano? Leco-san! uma vida para minha vida, apenas pegue-me, por favor! Mas não, sim, errou bastante! Mano, já era? Que porra é essa? Ah, já tá aqui! Ah, eu vou matar essa, né, então! Ah, Mercúrio, meu caralho, Mercúrio, vai em Mercúrio! Não é possível! A morte não pode me levar, eu sou seu mestre! Meu Senhor, ouça-me! Não tem nada, eu sou seu mestre! Você não tem ideia do que você fez, Isabel! Ah! . . . . . Comentemente esta vez. ó tem que depois de uma dessas, tem que upar né mano, porra tá de sacanagem eu achei fácil, fácil, fácil oi tem mais doizinho pra pegar oi daram, oi daram, oi daram, oi daram, oi daram o talento no nível 10 é perto isso aí e aí e pegar sorte e é que todo mundo vai pegar talento orar o país eu tava com Quanto? Escritorais? Nervou 10 pra ganhar isso. Curso da classe. Truque. Você pode ganhar intervenção divina para evocar a ajuda do seu deus, mano. Esse aqui é muito fora, meu parceiro. Primeiro é uma igreja. Começou no espaço de uma igreja. Quanto? Truque. 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 Vamos lá. Taumaturgia. Busta. Ah, pera, não. Vai ser aqui, né? Vai que as vezes precisa. Para. Calma. 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 Pera aí. Não tem nenhuma marcha do nível 5. Revificar Pra ferimento Prega insetos Ah, pode ser, pode ser Oh, wow, wow, wow A dor Oh, isso também Olá, por favor O bagulho massa do bardo, vamos lá Caralho, truque novo Mágica Isso aqui não precisa Não, mas crime E agora? Agora e agora, irmão Não sei que, né, que isso aqui que eu estou Meu deus Meu deus Um de dez De bagulho, velho Puta que pariu Desbloqueada Perísteas Caralho, intimidação Por que, velho? Pra ver Porra Queria pegar aqui Tipo, outras paradas Porra, apresentação Aqui, velho Vai ser foder Porra, vai ser foder, velho Bom, então Porra, nada a ver, mano Mas se o jogo Me dá uma raiva Ganhou uma magia Assim, ganhou uma magia Ah, tá Atração menor Procurei ferimentos em massa Maior Polimorfia Móxima edição Medo Pó, 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 pó Silêncio Silêncio Dormir, né Dormir Vou pegar esse aqui Segredos mágicos Aqui, ó Isso aqui é muito pica, rapaz De frio Não Gireira elemental Porra, bacana Contágio Muralha de pedra Bacana Banimento Praga Tuação contra a morte Zona Fera Escurso Não mexendo Não Guardião da fé Não Depressão de gelo Bacana Muralha de fuego Bacana também De mar mortos Convocar relâmpagos Não É muita magia Calma aí Bando Tudo Fogo Fogo Cara, já que não tem umas magias que eu queria que tivesse Boa Forma gasosa Esse aqui eu acho que é bacana Não sei Queria por esse A mesma coisa com a animadura Vantagem Fazer uma ação adicional Palme de radar É uma Boa Devificar Não Vazca Não Lentidão Lentidão É bacana também Toque vampirico Não Nada de tocar Não quero tocar ninguém Lentidão 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 Que é muito bom Bacana Bacaninha Bensão Lentidão 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 Raio místico Ah é Daí Fica muito Pelão Cara Que que eu pego Porra Mas Carmo Elemental É da hora Véio Basta Resetar Como é Com isso O que é Fora da Poeira Devocaram Elemental Quero ver agora, mano Quero ver, velho Quero ver os caras virem pra cima Tudo é essa aqui, porra Vamos mover Então, o que? Não, não importa Cadê? 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 Ele está ali no chão, cadê? Aqui, ó Foi o corpinho do cara que antes Ah, droga Eu tenho que conversar com você, Ketri, mas você não quis, cara, sombrando, conversa, que isso, vai, dá um descuixo da faca, hein. Na morte, o corpo está se acolhendo, mas a energia se radia da perna. Já começou, velho. Para se ensinar um cérebro velho, para se subterrânecer. Nosos inimigos são formidáveis. Eu quero tirar todas as minhas dúvidas. Eu acredito que você lutou e derrotou um avatar de Merkle, o deus da necromancia. Uma feita impressionante. A peta é muito pisca. Ketri é o escolhido de Merkle. Eu conheço o senhor Enver Gortash, um almejador e um esclavador. Ele é um adorador de Bane, o deus da tiranía. O outro é um mistério para mim, mas a forma como ela falou, O outro é um mistério que ela me acompanha com a Bale, o deus da maté. O que significa que o absoluto é um afrontamento para os deus da maté. E os inimigos são escolhidos dos três mortos. Bane, Bale e Merkle. O tyrant, o assassin e o necromancer. Eles são conhecidos para escolher os seus seguidores mais devoutes. Um escolhido, dando-lhes poderes incríveis. Cada um só seria um inimigo formidável. Mas trabalhando juntos, e com essas pedras, e com aquele crown. Eu darei não imaginar o que eles poderiam conseguir. Tranquilo, tem um ali, facinho, facinho. Um sacrifício temporário. Mas um um bem-vite. Com um cérebro no caminho para a cidade, sua influência está forte. A marcação do crown sugere que foi construída no Netheril, um antigo antigo que o mestre sobre a magia rivalou com os deuses. É um crown de domínio. As pedras foram tomadas de sua caixa. Eles são netherstones, imbiam com a capacidade de controlar o wearer do crown. O crown de netheril deve ser a verdadeira base dos habilidades de parasitas. Isso deve ser o que elevou o seu potencial. E deve ser a razão que ninguém pode te curar. Se o crown pode fazer isso para o parasita, eu não imagino o que está fazendo para o cérebro. Esperança é uma luxuriedade para aqueles que têm uma escolha. Isso é a batalha de nossas vidas, e a vida de todos em Faerun. A armada do Absolute está marchando no Boulders Gate. Dentro da cidade, um antigo antigo, brimando com a poder. Prado para transformar todos os seus alunos dentro de sua capacidade de mente. Tudo que precisamos é uma ordem. Uma ordem que os deus deus de Deus estão no cusp de dar. Nós devemos manter o controle do cérebro dos escolhidos antes que isso aconteça. Nós devemos tomar as suas pedras. As nossas chances de sucesso são baixas, mas nós devemos não falhar. Se falharmos, tudo acaba. Eu vou ser sua criação, mas você deve ser a batalha. E quando a chance vem de atingir, você deve ter a batalha, porque há apenas uma chance. Vai falar comigo mais, porra. Martal de Guerra de Catherine. Porra, que merda, hein. Só pra... Pra lá. Braço... Armadura... Toca mágica toda no dos meus anjos. Já pode ativar ninguém pra ele morrer. Eu vou... Deixa eu ver uma coisa aqui. Que porra é essa? Pode ativar ninguém pra ele morrer. Próximos. E aí, caralho. Escuta a catra. Não sei mais, eu não consigo ir. Mas eu não consigo ir. Qual é que eu posso olhar? Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata. Sujando a rádio. Bilhete. Tata-tata-tata-tata-tata. Papá. Eu tenho um carinho. E deixou o homem pelado, velho. Deixou o homem pelado. O... 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 Deixa eu arranjar aqui. Porra. Você está usando essa... Deixa. Sim. se eu colocar a D 21 é pra 22 e com o escudo do homem danada foi o cãozinho dele lá né mano acho que foi pro caralho e falar com ela velho desgraçada sumiu é foda foda-se é 3 e vida na hora o escão sujeito ó fraco O que é isso? O que é isso? O que é isso? eu vou deixar de ir, obrigado tem nada de bom ai? soldado? tem nada morte eita péssimo eita pego eita 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 a mulher tava ali velho, vai se fuder do grau, quer ver que eu vou perder tudo aqui não, caralho mano, foi muito de boa matar ele cara, sacanagem um dia eu vou pegar uma pausa o guerreiro dos escravos eletidos, como estudaram, humanos e humanoides, Gitchank e Pulitide a saudade dele, que eles vão usar o favor dos próprios, uma possibilidade para dores de medes a cumprir, isso é um grande é um grande fato, Gitchank e Pulitide parece que eu preciso cortar é um grande abaixa o nível das coisas, absoluto perigo as ações evitando evitando destornos ocultos, coisas de morte peraí, peraí, absoluto, o problema é que as coisas como morte é só a restação do carro que é só a restação do carro não é só a restação do carro não é só a restação do carro como é o carro? o carro pô faca cobre-parma essas coisas ficaram interessantes Lorde Gortar, começando, virou-não, gostaria que isso é da equipe, para render a formação do palácio do Kalk. Que bom, busquei dia 2, dia 2, virou-não, pedindo e deixei-se. Lorde Gortar, fazendo comissão, atalha só isso. Amuleto da Absoluta, não tem muita coisa assim, só isso, é só íntimo, tem que ter mais coisas, ali parece, que os caras não tiveram nem chance de levantar, mas os caras simplesmente foram mortos. O cara podia ter teleportado coisa aqui, mas foi mais fácil ainda. Não hesitação. Não hesitação. Caralho, foi mais difícil lutar com o Baltazar do que com o cara, hein, mano. Que porra é essa? Ou eu tô muito forte, ou o jogo, sei lá, me deu uma chance. Não sei. Não é possível. Não é possível. Não é possível. É muito forte. É muito forte. É muito forte. Vem aqui, só se... é. Ixi, vai se fuder, coçada. Não, 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 não. Calma, 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 gente, calma. Vou falar pra aquela galera lá que o mestre, eles morreram, porra. Você, ó, deu chefia, foi pro cacete, morreu, já era. Foi pro caralho, foi pro caralho. Não, 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 não. Não, 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 não virar que eu acho não é que não sobe ali porra aqui é muito difícil difícil falar o chefe já era foi pro caralho morreu é uma acertou ele o elemento tal é os caras não estão aqui mais o que isso votar foram mortos Sobrepeso. Por tipo... Pode ser pro apostar. Veneirinho. Esse aqui vai pro apapamento. Isso aqui muda tudo. Isso aqui... Muda tudo. O apapamento... Por enquanto não. Por enquanto não. Cara, eu não entendi isso aqui. Então foda-se. Aqui é bom. Falca o corvo lá. Mas por enquanto... Não vou usar isso aqui. Talvez futuramente. Esse aqui não vou usar também. Esse aqui não vou. A tentação sempre é bom. Caso aconteça alguma coisa. Não. Não. Isso aqui é complicado, né? Vamos... Fazer o seguinte. Vamos ver aqui, ó. Isso aqui é uma belezinha, né? Não vai ser foda. Oh, caralho. Tinha um livro... Do Wren. Putz. De fato misterioso. De fato misterioso. No limite, no limite. Calma aqui. Calma que... Não geral, né? No bagulho... Tipo... Esse aqui. Esse aqui. A gente vai jogar pra mim. Este, este, este. Estarão. Deixa eu devagarzinho aqui. Comendo poder. Vender. Tem que vender. Tem que vender tudo. E aí. Tem que vender tudo. Vender. 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 Esse aqui é o... Se for precisar dar dano de conclusão. Deixa eu ganhar muito peso mesmo. Esse aqui. Não faz porra nenhuma. Essa martela aqui. Vai se foda. Não. Esse aqui também não. Isso aqui pode ir pro caralho. Mas é bom vender. Tem que ver que o fara não tá preso. Cadê? Não. tem que ver que é um pouco de... autoemolação. Tem que ver. E aí. o que seria bacana né mas o caso precisamos O que é que usa esse? Coitada de Shadow Rour, tá cheio de merda. O resto dá pra vender. Qualquer coisa, divide e vai metando pra canal. Ai, vai precisar um Lampa. Um Starion. Meu Deus, o Starion também tá cheio de merda. Cheio de chave, olha que gostão. Meu Deus, tá impedindo aí. Caralho. É o caralho, mano. Tem que colocar flecha agora, mano. Eu que uso muito o bagulho. Só vinte, pouca coisa. Tá. Cinco dias, tá bom. Cinco dias, tá bom. Cinco dias, cinco dias, cinco dias. Acampamento. 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 Foda-se, já acampamento. 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 Concertador causa dano e arpa. Mestre. Carta de Catraig. olha aqui ó não tem falando a minha hora de chegada não só demora o saldo o treinamento em melodia pessoal olha aí ó não tem nada falando que o cara que a coisa era filha dele e aí e aí e aí é e aí 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 a rádio está super pesado e lá este meu é o fico total poção e começou com você eu acho que e ficar com essa aqui por enquanto porque mas é 12 né mano não né Eu acho que não é? É um problema já está aqui e eu estou falando porque não tem uma coisa é isso é isso é isso eu vou dar as coisas eu vou dar a coisa porque eu vou dar a coisa eu vou dar as coisas eu vou dar a coisa Ah... Meu caral e um... Tá cheio de coisa, enfim... Porra... 49 pesos de... Só de livro... Minha mãe... Nossa, eu tô temendo os ombros... Olha só, bugado... Olha só, bugado... E aí... Pá... Bá, bá... E aí... Vamos lá. Vamos lá. Ele ainda está vivo, então é o progresso. Vamos lá. 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 Obrigado. 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 O homem saiu, mesmo antes de nós termos ele. A transformação que o Kittrick entrou foi... Horrificante. Tão poderoso, mas... Ele é morto. Está terminado. Gortash... Gortash estava aqui. O doguinho está aqui. Vai dar um para a superfície. Zoom. Oh, assim... O que ele estava fazendo lá embaixo? É tudo isso por causa dele? O Tadpole. O Absolute. Como? Eu ainda não sei como se entrou. Enfim, isso. O que me parece... Ele é o servo de Bane. Assim como Kittrick é o servo de Miku. A gente vê que ele não chegar embaixo. Eu nunca tinha protetido um Baneite. Mesmo há décadas atrás. Eu olhei para aquele diabo com a minha vida. Eu o confiou. Ele me deu para o Zahriel. Sem um segundo pensamento. E agora ele está procurando destruir o todo o Zahriel. Ele tem que morrer. E eu vou ser a pessoa que o matou. Eu vou ser a pessoa que o matou. Eu vou ser a pessoa que o matou. Ele não pode sair com o que ele fez. Para mim. Para nós. Ele não vai sair com isso. Ele não vai sair com isso. Calma, Kardashian. Calma. Que que é isso? Oh, desgraça. Porra, que que o... O homenzinho está fazendo aí? Mas está todo mundo aqui, mano. Que porra é essa? Fazer isso com a banda quando você precisa. Muita gente. Eu lembro. Eu compiro que eu era. É muito triste. É muito triste. Eu posso imaginar. Perdão, o que eu lembro muda. Olha só, porra, não sei, né, porra, o que que você me diz, cara, você que é o pica dos baratos. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Tem essas coisas. Ah, meu caralho. O cara tem um buraquinho maior que o outro. Porra, esse nariz ele tá me dando ruim agora que eu percebi. Eu não tenho nada a responder. Até esse tempo, se abençoe de meus serviços. O que é isso? É um monte de coisa, certo? Não é um monte de coisa, não é? Tá bom então Funes... Funesas. Meu amigo, vem aqui, vamos ver aqui. Ah, o Susare a manga... Tá bloqueado ainda? Ah, tá bloqueado essa merda, velho. Ó, vai se foder, velho. Nunca é um momento difícil. É... Como... Eu não acredito que você está morto, mas você está sobreviver. Nosos inimigos se espalharam como rabrot. Tritual Apache, e dois mais flores em seu lugar. Um cérebro abençoado por mágica de Naderi, com os servantes dos mortos que mantem a corda. Ah, me lembra de tempos antigos. O que que está sangrando aí? Você nem lutou, porra. Essa coisa parece. Você não está? Ah, estou me divertindo com uma ronca. É bom saber o momento da vitória. Mas pacifique-se. Nosso lutas está apenas começando. Quando nos encontramos... Eu estava... 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 Estava me derrindo. Um velho velho com a perna da perna. Agora eu estou preso da caixa. E descobriu minhas mãos. É hora de eu procurar o meu peito. E aí, rapaz. Você tem outra espalha. E você está no centro de dois mais. Estes escolhidos têm razão de te fear. E eu gostaria de estar à sua parte quando você confronta eles. Pode estar. Pode estar comigo. Ou você quer se juntar a mim? Tenho grievado. é muito feliz de estar lá. Pela da caixa do Kederig. Convintou-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me. Eu deveria guardar minhas ferramentas. Mas você me convence ou não. Nós nos juntamos na escuridão juntos. Agora vamos sair do outro lado. Eu diria que eu estou se sentindo um pouco fresco. Quando nós chegamos na escuridão, vão ter mais escuridões para o caminho. Eu vou seguir vocês onde eles vão. Você já está ampliando. Eu vou deixar o novo blood do o todo o rumo. Para agora. Com a armada do Absolute, a Risen Road deve ser claro. Nós podemos seguir a caminho todo o caminho para a Boulders Gate. Há um de Harpers safehouse em Worms Crossing. Dentalon's Dancing Axe. Nós vamos ver com eles antes de entrar na cidade. Eonbet? O nosso curso é o seu para se sentar. Eu não posso lembrar como tomar ordens, também como dar-lhes. Eonbet? O nosso curso é o seu para se sentar. Eonbet? Eonot reasonabora. Eonofiante? Vamos levar ao espetáculo, Amém. 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 A combinação principal, cometei a pedra delíteo de Gortaxi, Gortaxi. A pedra, aninho, mas vai demorar um acidente, porra. Peleados. Enfiltado por uma larga delíteo para o bambu dos gates. O bambu dos gates não apareceu nas torres do ar, ela apareceu. Velocidade. Descubri o padrão. Velocidade. Velocidade. Tinha aqui. Kika de fósforo. Tô tão fácil de foda-se. Daqui a pouco que tu não vem com o Xander. Agora tá a gestão antiga do Xander. ... ... Amém. 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 Encontre todos os trancos. Três mortos. Amém. 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 Ah, vai se foder. Porra. Conseguiu. Amém. Porra. Que bichinha. Fiz escolhas erradas. Quando o jogo sair bem certinho. Eu vou fazer um motocêfico. Ficou. Desde o começo. Ficou. 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 Eles são diferentes do que o Duke Elton enviou. E eu não posso comentar sobre o que o Duke Ravengarde. Mas eu vejo o respeito que ele inspirou no Flamengo Fist. E isso me diz tudo que eu preciso sobre ele como líder. Eu espero que você possa salvá-lo, Duke Ravengarde. Por o bom de Baldur's Gate. Obrigado, mas veja-me. Eu sou um relic. Um verão de história que não é tão forte para se estivesse em dois metros. Além disso, Daniel deve ter alguém aqui quando ele acorda. É o menos que eu posso fazer. Eu não acredito que haverá um depois. A verdade é que o Flamengo caiu. Algo de dentro de mim. Algo que não pode resolver. Eu não sei o quanto tempo eu tenho. O que era? O que era isso? O que era? O que era sobre isso? Tem ela pra conversar, tem essa porra aqui. Tem a minha galera, deixa eu conversar com a minha... Não, vou conversar com a minha galera depois. Eu daria o melhor. Você fez isso. A Cátira não está mais. A Cátira está rompida. Lá, a terra vai se desistir. Eu concordo. Mas a paciência precisa. Nature moves at its own pace And bestows its bounty when it sees fit Give it time A reward shall come to you When you need it most O cara tá metendo louco I don't know, I don't know O Daniel rest well He's healing very rapidly now that Oliver has returned to him I knew I could put my faith in you If only we had met sooner I can't say for certain, but We'll see it come to pass long before this place recedes behind us Don't worry All is at hand We can depart whenever you're ready No more than my right hand can absorb my left Oliver is helping Daniel to recover They both lie dormant Like trees awaiting spring Once the curse is lifted They can stand as one or as a pair Whatever they wish I hope they will remain as a pair It will be good for them both to have a friend Once I'm gone Still, I would like to return here someday See Daniel and Oliver again In my meditations Or perhaps in person If the Oak Father wills it I hope he does I have But perhaps there is more that I want Anyway, once the curse is lifted Nature can take its course without me I belong to your side Look so Ah, lavar, lavar, da pro urso Not what? Who? But all in due course Ah, merde I got it I have to go There is a print Se não quiser, vamos lá. Ah, olha só Não posso partipar? Não posso partipar? E você? Neste momento, eu não quero por nada Ah, você está Isso é Aelin Aelin, isso é... Oh, mas nós nos conhecemos Esse é o soldado que me levou mais valentemente Da Shadowfell Eles assistiram a minha mão, derrubar o próprio sangue da vilão E lutaram bem contra o seu padre mudado May he rest in peace at last Now that he's dead I have more to thank you for than I knew And we have much to discuss Perhaps we could join you in your camp later Olha aí, viu com grança minha? Eu sou E eu estou feliz que ele está morto Mas isso é precisamente O que eu quero falar com você depois It'll keep A promise Very good O que eu quero falar com a minha rapaziada também? Be gone I must admire Isabelle's fulsome beauty Away from prying eyes Sorry Usando que eu vou falar com a minha rapaziada também É isso que eu quero fazer Olha aí Olha aí O que eu quero falar Está na Abendem Você vai falar Eu vou falar Quanto eu quero falar Não tinha jeito Então eu quero governar Que eu quero falar Sensacional multig Yoga Saf Examples Tá bom então É com a senhora que eu quero falar Negociar E é cheio de coisinha pra vender O que é isso aqui? Olha esse cajado aí É muito pico Mas não vou usar essa mesmo Tô numa bota aí cara Precisava numa bota Uma bota 400 pila 48 Caramba, isso aqui é muito bom Carlaxo Medo Orfia Se foda Ah, dá nada Dá nada Se foda 3 mil pila Puta que pariu Tá bom Com karma Com karma Ametista Dessa porra aqui Isso aqui Porra, não deu nada Não abateu ainda Isso aqui Vai ter que abater Porra Opa, opa Anel de ouro Ah, se foda Tá brilhando Tchim, tchim Despedir Vai produzir Combate Opa, opa Vamos ver a manga Nossa senhora Aqui Entendi Agora que eu acho Linda Tudo 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 Opa Poderia A batata Água de prata Vela Osso Não Cadê O que que eu tô Aqui Carrafita Campa de panela Ó, isso aqui Deixa louco Por que que não dá Tipo, juntar A lança Vai abrir Isso aí Não, não, não Tá ficando Doido Tá ficando Doido Não, acho que Tá certo Um vinho Vinhozinho Você Poder O que é isso? Vamos sentar aqui A onza da manga Depois conversa com essa galera minha E aqui primeiro O que que tem aqui em cima? Como assim aqui embaixo? Ah tá, deixe quieto Cara, isso aqui é um lugar do caralho Cara, isso aqui é um lugar Isso vai levar tempo, mas essa pedra de torre vai se curar. Algo está na minha mente. A luz do céu está limpiado. A portada do Balder está na próxima. Você está lá! Eu estava pensando onde o diabo você tinha sido. Quem? Oh, certo. Bem, não se esqueça, Magungas. Nós temos mais importantes coisas para se preocupar. Como a Wulbrin. Wulbrin e os Gnomes de Ironhand estão planejando algo que é um problema na cidade. Eles têm rume powder, eles têm motivos. Nós temos que parar de eles. Ele é o instinto de homenagem. Porque eles são uma garganta de brincadeira que não tem sentido de propriedade. Portanto, eles falaram sobre seus planos como um geese, e eu ouviu-los, como um develante. Como um develante. Hum, hum, hum. 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 Hum, hum. Hum, hum. 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 Ah Obre aí, vamos falar aqui Quando eu acolhassei aqui, eu sabia que você estava por trás. Eu me desculpe por não ver o seu verdadeiro valor. E por ser, honestamente, rude em última luz. Tudo bem. Eu não sei se você fosse. Eu aprecio. E é precisamente por isso que eu quero você ao meu lado em Baldur's Gate. Os Gnomes de Iron Hand vão salvar a cidade. E você pode ser parte disso. Se quiser me ajudar, eu preciso de mais. Você vê uma coluna de fogo que dominou o céu em um inverno brilhante. Porque eu vou mostrar o teu pai aqui. Nada mais. O meu plano é o que é sempre fez. para trazer o trabalho e o inovamento dos gnomes de Iron Hand para todos os lados do mundo. O problema é... Baldur's Gate está enfermado. Às vezes o pinnacle de grandeza, ela está comendo a vida de se salvar para salvar-se. Find-me na cidade. E uma vez que você veja o que se tornou, você vai saber que eu, e eu só posso parar. Não sei não, cara, acho que você é meio estranho. Olha o anãozinho que falei que é igual ao teu pai. Passado. Ah, um rosé na manga. Preciso de cura maior. É finalmente a hora que eu tenho certeza de voltar. Que isso, minha senhora? O que você está fazendo no meio das pernas da mulher? Obrigado por assistir. Um minhas, ele não está mais aqui. Vou pedir aventureiros. uma outra parte. É que você usa nos vestidos... Como quando você morreu mais um mato para morrer... opsando! Vamos lá! twLord! Fáb, Fáb! É uma bosta. Por que eu li o mesmo livro? Agora fiquei pensando. Estava quase vazando. Aí galerinha, felizmente eu não achei ela. Por que sim, uma vez que a Alphira tenha feito com essa canção, nós vamos procurar patreons. Todos os copos são bem-vindos, amigo. A Alphira está nos escrevendo uma canção. Uma canção estúpida não vai trazer mole de volta. Diga-a, não é? Que isso, porra? A Alphira quer nos escrever uma canção sobre você lutando a Ketherick. Mas eu esqueci a mole. Calma, criançada. Eu vou achar ela. Só preciso que vocês relaxem. Eu queria ter uma roupa igual a tua, porra. Mó da hora a tua roupinha. Era um pouco mais assim. Eu? Oh, eu estou bem. Eu estou preocupada com os filhos. Tudo ainda está perdendo. E eles não estão tomando muito bem. Eu estou tentando te ensinar. Nós estamos escrevendo uma música juntos. Mas eu acho que eles me humorem. Mas eu acho que eles me humorem. juntos. Boa. Aí sim. Aí sim. Finalmente. Hora do bardo brilhar. Eu sou um bardo, porra. Poder? Calma, 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 calma. O violão. Nossa, que ódio, mano. Cadê essa merda? Poder. Ae. Quanto que eu tirei? 23. Então tá bom. Me manda esse criançada, ó. Dois bardinhos. Bacana. Eu espero que os crianças gostaram. Não. Nós vamos gostar. Mas tá da brincadeira, mano. Porra. Guarda o profissional, porra. Ué, bata a palma aí, vai, vai. Ae. O que a criança jogou dinheiro pra mim. Vai tomar, não custa muito pica, rapaz. Vamos ver o que ela vai falar agora. Isso foi um abraço. Obrigada. Eu espero que possamos jogar novamente em algum momento em breve. Com certeza, minha filha. Estou marcando o show aí. Eu acho que poderíamos ganhar o silva com essa música. Talvez até o ouro. Eles vão falar da minha música. Miss Ophira Quero nos escrever uma música sobre você Ficando. Não, não vai falar porra nenhuma da minha música. Sou filho de uma puta. Quando a cantar nunca salvou ninguém, porra? Tá me tirando, cara. Tá me tirando. Filho de uma puta, mesmo. Criança é foda, mesmo. Nós ganhamos os baddies! Moe deveria estar aqui até agora! O que está levando tanto tempo? 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 Eu não me lembro da última vez que eu saímos assim! Falei que está levando tanto tempo! O que está levando tanto tempo? Eu não me lembro da última vez que eu saímos assim! Você deve perguntar os gronots! Já eram, eu vou arrebentar a boca de vocês, estão fintidos. Tem algo bom aqui, eu espero. Ah tá. Não lembro dessa mulher, hein. Isso aqui é meio cumprido. 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 Aqui não vai nada. Isso aqui é meio cumprido. Isso aqui é meio cumprido. Isso aqui tem que fazer alguma coisa. Não entendi ainda. Isso aqui é meio cumprido. Isso aqui é meio cumprido. Isso aqui é meio cumprido. Isso aqui é meio cumprido, né? A cana. Oh, Zeraminga. Tchau, tchau. 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 Cuidado, assustou? Tchau. Tchau, tchau. 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 Tem um corpinho aí para falar não? Ah, fo***-se. Vou conversar com a minha galera agora. Ah, o cachorrinho não veio me seguir, mano. Tá vindo, tá vindo. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Coitado, velho. Onde está? Cadê ele? Cadê ele? Ah, o quê. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Oh. Ainda respirando, apesar de tudo. Eu tenho muito na minha mente e, bem, não é? Precisamos voltar à cidade antes que esses monstros fazem. Valdir's Gate é minha casa. Eu tenho que proteger ela. Bom. Nós deixamos o coração do absoluto vivo. Obrigado a você. Você fez bem para derrotar Cetheric. Mas Cetheric foi apenas a primeira para derrotar. Há muitas batalhas em frente. E eles não serão tão facilmente won. Você vai precisar de alias. Ainda temos muitos batalhas em frente. 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 Ainda não conhece a gente. Ainda não conhece a gente. Mas a sua morte é a nossa. Seja na rua os quais a propósito nos nossos próprios. Seja na rua os quais a propósito nos nossos próprios. E convite a eles para a nossa causa. A juntos, nós vamos dar um fim para o absoluto. O escolhido. O que é que é que é isso? Eu não estou esperando por você. O melhor é que é. Seja na cidade. Seja na cidade. Nós vamos ver você lá. Helmy. Quem é Helmy? Eu não acredito que há Mind Flayers. Estargetando a porta do Boulders. Nós não podemos deixar eles. Eles vão em um footholdo. Não vamos deixar. Relaxa. Relaxa que pai está aqui. Eu nunca vi a mim como um banheiro de sombra. Eu sempre era um lorqueiro. Históricamente. Você pode se alimentar em mim hoje à noite, se quiser. Por menos por um tempo. O que a... Carlacha vai falar. Eu queria que nós pudéssemos ficar e ver o que esse lugar vai ser como, sem as sombras. Mas é lindo. Não resta para o mal, hein? Fale mais sobre o seu relacionamento com o Corpo. Ele me deu as mãos antes. Ele me deu as mãos antes. Eu era um garoto. Braulando o caminho pela cidade. Um dos meus amigos tem um pouco de trabalho. Guardando um tempo de fora. Com muitos inimigos. Parece um dinheiro fácil. Então eu fui para ele. Ele me levou uma olhada e disse que eu era perfeito. Eu gostei. Não assim, sabe? Só que... Ficou como um bom fit. Eu mantivei ele segura. Ele me pagou bem. Certo para mudar os meus amigos para uma melhor cidade. E colocar algo para o futuro. Meu futuro. Ele respeitou. Ele confiou. E ele voltou aquele confiamento. O respeito. Ele voltou. 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 para testar a sua nova máquina. E ele disse que eu seria capaz de lidar. Ele estava certo. Às vezes eu gostaria que ele não fosse. Ele voltou. 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 capítulo é um papinho sempre cachorro tá ali a mover o que que nós podemos fazer agora e é baldur's gate e essa porra aqui né o que eu vou falar dos que tu a e o que o cara montar um exército Certo? Certo de suficiente? Vamos lá. Vamos ver o que que vai acontecer. Salvar o holo. Sentido lá também. Tô querendo uma mandinha apareceu aí. Descanso rápido, ir ao acampamento, descanso longo. Meu Deus, olha quanta gente... Meu Deus do céu. Pô, tem um bagulho invisível aqui. Que porra. Pera aí, deixa eu só responder. Da mandinha. Tá, vamos falar com a Starion antes. Deixa eu falar com os corujas. Você riu muito deliciosa, mas eu não vou te amarrar. Tá bom, tá bom. Você tá repetindo, não é uma coisa de sempre, porrinha. Fala com a Starion primeiro. É, eu vou dizer a palavra que... É isso, não sei. Como ela me Wanou, a Mãe. A sangriação? É, eu não vou tirar a cabeça. Eu fiz o que eu sempre fiz. Eu deixo meus alo. Me deixei. Como ela me dá a fazer a minha maneira? É, é, então. É, eu não vou falar, mas eu não vou falar. É, eu não vou falar, ok. É, ok. Oh, meu Deus. Dez que eu acho que tem e mais um problema. Eu acho que o teto compreender é? Eu acho que agora tem que ver Conquista que pintou uma foto que никаких gratiu Você realmente conhecia. Eu nunca tinha nada... por tanto tempo, nem mesmo o meu corpo. O que foi criado por Cazador, para ser enviado para encarar fãs do seu palácio. Eu moro de milhares de pessoas, a maioria das pessoas eu não me lembro. A maioria das pessoas não me dão tempo de glória. Eu pensei que não era nada para me vender para essas fantasias, mas o preço era mais alto do que eu imaginava. Eu não quero fazer isso de novo. Você pode recomeçar agora livre. Eu posso parar de usar-me. E parar de ser usado. Não custa mais as fantasias. Caralho, cara. Porra, que triste, velho. Eu preciso de um momento para nós dois. Obrigada. Eu acho que qualquer atentos me confortam, eu me desculpe. É uma merda de sempre. O que é que é assim? A cursa está rompida e as escadas estão levantando. Em tempo, essas terras vão se curar. Beleza? Não vai falar mais do bagulho então. Deixar o Will, mais ou menos, para o final. O que é que foi passar? Espero que você esteja bem, amigo. Maluco. Eu preciso de colocar minhas mãos em tudo. Meu Deus do céu, mas está uma galera aqui agora. Cadê o Raulzinho? O que é que leva para o Raulzinho aqui? Calma, galera. Calma, calma, calma. Eu acho que eu posso cuidar de mim mesmo. O que é que a dor vira? Você precisa de um novo alívio? Cadê, porra? Eu acho que nós fizemos uma coisa mais boa aqui. Uma mudança de bem-vindo. Para dar a esta terra uma espécie de esperança entre tanto de desespero. Chega. Venha comigo. Tá, vamos falar com o Will agora. Fala do Papi dele. O Papi. Pô, cadê o Raulzinho, mano? Pô, vai poder causar um calmo. Cara, você é um alo sem alo, você vai se foder. Calma aí, porra. E aí menina Música Oren, eu nunca ouviu, mas Gortash eu conheço, ou conheço mais precisamente, um advogado de estratégia para os companheiros de Bouldersgate, um jogador com o sonho de liderança, como o pai disse, ele não tinha nada para Gortash, e ainda mais para o seu apoio. Eu não me lembro muito além disso, mas onde esses escolhidos estão preocupados, eu tenho uma dúvida que nós vamos saber mais do que gostaríamos. O reino de Bouldersgate, todos os viajantes para a Bouldersgate vão através dela, serve como headquarters para a Flamengo Fist, e o seu comando, meu pai. As Armadas absolutas estão no março, Deus não se abençam um grande grande duque para eles abençam. Eu vou abrir as portas para eles. E aí Amém. 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 Muito bom. Olha isso para a granada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL First softly, then crying to the starless sky There is a crack of thunder, a gust of wind And a dragon's white head appears in the storm A primeira das 5 anos de Tiamat. Quando o Maelstrom se brilha, a boca de Mizzoura pressa para o seu coração. Ela vai destruir Valdir's Gate. Deixe-me a sua alma e eu darei o poder para salvar ela. Ela dizia. Ela dizia os termos enquanto dois devels estavam presos. E eu disse sim. Uma alma para uma cidade. Ela não. Ela veio com a ordem de sua espécie, Zariel. Tiamat fez um jogo para o poder. Zariel tinha outros planos. Isso foi o mais que Mizzoura nunca disse. Tudo que importava era que ela ganhou o seu prédio. Outro pet foi adicionado para sua menageria de guerra. Eu não sei se que era inteligente. Eu só sei se que era certo. O momento em que eu concordava, eu acorrii com os fogos de Avernas, e acorrii com os fogos de Dys. Os cultistas chocaram nos poesos e acorriam de nossas flores. Quando fomos feitos, tudo o que faltava era cinco ombres em uma espécie de arroz. Meu coração foi abençado, e meus lips foram abençados. É a única peça que eu nunca peguei. Eu não sei se que era inteligente. Eu sei que era bem. Eu sei que era certo. Ele voltou para uma cidade imensurável e um filho de jovens com um cavalo no lado dele. Eu tentava dizer a ele a verdade, mas minha boca não podia formar as palavras. Eu levou ele para a batalha, mas Muzora tinha cortado. Eu mostrei o meu olho de uma espada, mas ele só voltou. Depois, ele disse apenas uma palavra. Vá. Então eu fiz. Eu entendo. Não, nunca. Ele fez o único que ele conseguiu. Em seus olhos, eu levou um diabo para a nossa frente. Eu era um maluco, um maluco. Um maluco. E o Grande-Duke Ravengarde não mora. Mais do que você sabe. A melhor pergunta é... Ele me esqueceu? Se ele me esqueceu, ele me esqueceu o Will Ravengarde que ele já sabia. Ele me esqueceu. Ele me esqueceu. Ele me esqueceu. Ele me esqueceu. Falou bastante, meu parceiro. Vamos falar com as mulheres agora ali. Cara, tem uma parada ali aqui. Na minha- ح� opportunity. A minha barra ali tem uma parada ali. Comentere. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho. Opa. Como assim quer dizer que você é bonita? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Eu tenho esperado o seu chegade com grande antecipação. Viremos. Que foi? Sente a minha voz rastrear suas mãos enquanto eu proclarei a nossa vitória Mãe da Mãe da Soluna, ouve-me Ketheric Thorm, traitor, apóstolo de Merkel, está morto ao final Minha esposa mais alta Darlene, Isabel, é seguro e bom Seja seguro e bom, e volta para o meu abraço Blessings upon the Slayer of the Wicked One We are a powerful party indeed Faerun itself trembles at our touch My darling Isabel says we will stay allied at your side I am pleased to hear it Pray, ask, and I will tell Do I not radiate with my mother's brightness, her glory? There can be no doubt I am of her silvered flesh, her celestial womb Why she already has She has brought her sword to your side Dame Aylen So mighty are her wonders, her great wisdom Together we will set this Fairland free of tyranny and murder Look at this Fairland free of tyranny and murder Look at this Fairland free of tyranny and murder Ketheric Thorm, father of my one and only love, enslaver of Dame Aylen Ketheric Thorm never did trust me, even when he worshipped the Moon Maiden He was threatened by my love for Isabel By her love for me When she died Curse the day The hour We each of us mourned bitterly But Ketheric's pain could be touched by no aid, no boundary He turned to wretched Shah, the Lady of Loss, for relief And she whispered into his ear, poisoning his mind He and his loathsome advisor Balthazar lured me into the Shadowfell Claimed they'd found someone in need of my aid There, they trapped me in their infernal cage I was killed, murdered, made dead over and over and over by justices of every make and kind I was reborn, for it is my nature And Ketheric fed upon my immortality all the while No, but low, the brute is dead and we, we live Caralho, bicho tá puto, hein Tem alguma coisa agora? Ah, oh, vai se foder, não ia me dar um bagunho, hein? Be gone, friend I have a darling to adore I am free from my bonds, but not my duty The dead three are risen The dead two remain You must face them I will help Our thoughts are as one, my friend You must face the chosen of Bane and Baal I will do my part to see them laid low Pray, ask, and I will tell Oh, sério que eu não vou ganhar nada? Mas tá de sacanagem I can't believe I can't believe it I can't believe Aelin is here And my father I heard what happened What he'd become By killing him You set him free You set Aelin free And me A great deal A great deal But still Some of the details elude me Cetheric Thorn Is Was My father Was He raised me To serve Selune As my mother Rest her soul Had wished He was everything To me All my life When an emissary of Selune came to our little town We were elated Dame Aelin Daughter of the Moon Maiden herself Tell me Do you believe in love at first sight? Caralho This was different It was like I could see my fate in her eyes Lucky for me She felt the same way But My father was skeptical Aelin is Immortal After all I understand It's Strange There's an imbalance Between us Certainly But I suppose Loving Aelin felt the same As loving myself It was natural Then And This is where I still need answers I Died I'm not sure how Why But all was Black 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 Next I knew I was being jolted awake I smelled musty air I saw shadows And then my father's face So changed So Hideously warped He was so good He looked so good He looked so good I was just thinking of it I I didn't know that then But I could see the change in him He told me we'd be together now Said that Aelin was dead I couldn't speak Could only run I found last light within the shadows Made a shelter there Prayed my father wouldn't find me By the time Jahira came I'd pieced together just enough To know I'd been dead A hundred years That my father was the source of the horrors plaguing this land My home I couldn't tell her who I was I had to protect them And myself No matter what It's all out in the open now And with my father dead I have nothing to fear Except for Aelin She needs healing Rest I'm grateful for your help Your friendship I hope we won't intrude on your hospitality too long But I'm grateful for a safe place to Well Just to be If you have not ulen My dreams mano os deuses meão cara porque eu tenho um monte de bagulho zinho aqui tá deixa eu salvar aqui só e aí eu quero testar tá carregando eu quero testar o bagulho ali se tem como ganhar um bagulho melhor do que nada e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado. Obrigado. Como assim, velho? O que dá pra votar? Por que que tá pra votar, velho? Que porra é essa? Talvez hoje conheça a Baldur's Gate. O que você conhece? O que você sente? Quando você sente a mente do Shadowheart, sua mente se juntou. Meu pai. Eu preciso salvar eles. Eu... É uma tragédia que a Mundo Maidão foi perverte. Você já foi preso para o que está chegando. Mas ainda não... Não... Veja a... Você está. Eu tenho esperado a sua chegada com grande antecedência. Eu... 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 Eu vejo as vibrações de Mundo Maidão. Fica dentro da sua casa, amigo. Ela trabalha sua magia lá. Minha amada Isabel dizemos que vamos ficar aliado em sua parte. Estou feliz de ouvir isso. Você deve enfrentá-los. Pessoas, perguntas. E eu vou... Não há dúvida. Eu sou de sua carne silvestre. Que poderosa é ela. Que poderosa é ela. Que poderosa. Ó, viu? Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada diferente. Porra, que merda. Eu vou dormir agora. Quer dizer, não na vida real. O jogo. Até a próxima. Et eu vá em seguida. Eu tenho que continuar. Eu vou perguntar, e eu vou dizer. Estou esperando para... Então, é um prazer para os irmãos de Shadowheart, não é? E aqui eu estava, preocupado que eu seria o único com uma reunião com uma família difícil, esperando na cidade. Não é você uma olhada para os olhos? Claro, é sobre o nosso relacionamento. Claro. Você me dá um beijo? É. Reliavado? Terrificado? Seca para o meu coração? Eu não posso manter meus sentimentos direitos, desde que eu me deixei de noite, deficiado, Xar. Eu não sei o que vai no próximo. Mas pelo menos eu tenho você ao meu lado. Ok, o que está na sua mente? Sem notas. Você já exigiu todas as minhas expectativas, considerando o que estamos passando. Eu acho que eu estava muito feliz em encontrar uma companhia tão favorável. E atrair uma companhia também, sem menos. Peraí, peraí, dá para dar um beijo nela. Você não é uma olhada para soares? Claro. Eu pensei que você nunca ia perguntar. Caralho, olha aí o porra. Ah, nossa, que beijinho, pai. Eu vou cura. Shadowheart não era verdadeira de Shah, apenas um captiva. Ela tem que ter sua vencedência. Muito bonito. Isso é uma olhada. Takei de luz e quem sente que vai acercer. A verdade é finalmente muda, Shadowheart. Você pode acompanhar a luz ou você pode ir atrás de umubre. A verdade é finalmente muda. Shadowheart pode acompanhar a luz ou ela pode ir atrás de umubre. O que é isso, né? Onde está o housing? Que sacaneira Eu quero acreditar que os deuses mantêm esse mundo de equilíbrio, mas às vezes... às vezes eu me pergunto Eu me pergunto Eu me pergunto O gay tá isoladaço aqui, né, mano? Quero ver o que você vai falar O que você fala assim, cara? Vou um saco com você, hein, porra Fale normal, seu filho de uma puta O cara vai rolar uma merda na hora que eu for dormir O que é isso aqui? Pô, o cara joga um bagulho aqui Não aconteceu nada Nem... Eu me pergunto Minha vida toda, e eu era o suficiente suficiente para acreditar. Minhas pais estão vivos, e eu tenho que salvar eles. Acho que uma parte de mim sempre sabia disso. Uma parte que o Shah me enganou. Obrigada. Mas quero que você refreia de erros erros. Quando o tempo vem, vamos entrar na sede de vipers. Eu não posso te perder. Não depois de tudo. Vamos pressar por agora, e esperamos que estamos prontos quando o momento vem. Mas antes disso, tem uma coisa que preciso ver. O que que você vai fazer? Dá um beijinho. Dá um beijinho. Eu tenho um beijinho que adorar. Ah, meu favorito de viajar pode passar. É, tá bom. Partiu então. Porra, o housing sumiu, ué, que porra é essa? Acho que o bicho ia aparecer da noite ali na minha cama. Sai do acupamento. O que é isso? O que é isso? Todo mundo está destruído. Deixem-se. Certo. O que é isso? Não é suficiente que a armadura. Não é suficiente que a armadura. Não é suficiente. Amém. 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 Os dois vão 10. Amém. 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 Usar por enquanto a massa, aí você precisa, porra achando o rádio tem na Nossa arma muito pica velho, que porra nossa O que vai acontecer? Deixa em be Fair enough Ok, o que agora? Ex-Explora O que vai acontecer, eu pergunto? Ninguém lá em casa nunca vai acreditar nisso A luz nas minhas mãos Eu vou te assustar com o dinheiro Como a gente começou a ser? O caminho está claro A luz já mostrou o caminho Bom O mais rápido que a gente sair daqui, o melhor O que está acontecendo? O absoluto não vai ganhar este dia Nós vamos ganhar Eu sei Eu sei Eu sei Que ele está com o seu base Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei O que é isso? 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 O caminho e a cidade precisam de nós O que é isso? 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 Beleza. Deixa eu salvar o manual também. Está saindo. Aventura, a partir daquilo, não precisa retornar, termina suas ações assim. O que é assim? A cursa foi levantada, a terra se deslizou da sombra. O reino de morto é terminado. A sua coragem foi testada, e pelo menos isso, você tem triunfado. Paralho. Paralho. Você está emocionado. O porto vai ser um lugar seguro. O porto vai ser um lugar seguro. Paralho. 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 Nossa Senhora agora... Se você está aqui, eu acho que Werns Rock está segura. As preparações para minha inauguração são completas. Não, Senhor Gortash. Nós estávamos interrompidos. Outra brilhada na cidade. Mais forte essa vez. Então você veio cair em minhas casas. Eu estou desculpado, Sgt. Mas mesmo eu não posso exigir os fenômenos naturais. Desculpe-me, Senhor. Mas há uma panique na rua. As pessoas estão com medo. Talvez as pessoas ficariam tranquilos se você mantiveu seu nervo. Eu esperto melhor do fogo do fogo do fogo do que morrer por uma pequena tremor na terra. Volve seus treinamentos. Treinamentos, treinamentos, treinamentos. Treinamentos, 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 treinamentos... Sim, Senhor. Não, Senhor. Rir e corta o seu rosto, Senhor. O seu plano está desculpado, Senhor. Dê-me uma razão não te corta em minhas casas. Controle-se, Orin. Precisamos nos concentrar em reunir as pedras, ou o cérebro irá liberar. Estas desculpas são apenas o começo. Ninguém de nós esperamos que os prisioneiros matem a Cetheric. Eles estarão viajando para a cidade. Estarão viajando para que vocês nos damos um convívio de Bldurian. Estou desejando de peixar você. Para dividir a pele sua pele. Para ver que sua pele brilhar no lão. Poxa, tira. Desculpa para você. Eu trouxe uma família toda de vida em morro. Em Rivington, em alto dia. Mãe, Mãe, Mãe. 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 Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe. Mãe, 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 Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. 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 Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe, Mãe. Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, 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 M Você não tem muito tempo para esperar. O que você precisa fazer agora é dormir. Mas dormir não é para você. O que você precisa fazer agora é para você. O que você precisa fazer agora? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Agora... Não se acelerar. Eu preciso você, agora! O sangue... Vá para o... O sangue... Talvez eu preciso mais de um bocadinho. Não é terminado. Vá para o sangue. Não é terminado. Vá para o... Me ajuda! O que é isso? Vá para o sangue... Vá para o sangue. Coluga! Vá para o sangue. Vá para o sangue. Ben Democratic! , inclusive.. Antes de fazendo nada. Eu dinymi獄 que eu! Nos... dåosão. Ah crowd! O que é isso? Eu sou a pessoa que veio para você em seus sonhos, ajuda-me. O guarda honra. Eliminar eles. Minha força se abençoe por eles. Mas com sua ajuda, podemos nos tornar. Destrua o guarda. Eu vou subter o seu mestre. O que é isso? 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 É isso? O que é isso? Curem-curem-curem O que é isso? 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 As pessoas me chamaram como o Imperador. Essa foi minha influência. Mas, claro, eles não tinham ideia de qual eu realmente era. Minhas necessidades foram serem. Eu estava feliz por um tempo. Até que minha verdadeira natureza foi descobrida por seu próprio tyrant, Lord Gortash. Ele me levou de minha casa e me levou para o cérebro, em que me tornou um escravo de novo. Um escravo que ele continua a chamar o Imperador. O nome foi intenso como um escravo, para me lembrar das crenças das quais eu morro. Mas eu me cresço muito orgulhoso disso. Isso encarrega bem quem eu become. Príncipe Orpheus, son do primeiro líder do Githyanki. Seu poder tem sido a causa da sua proteção continuada contra a voz do Absoe. O poder de desistirar a comunicação da mente. É o mesmo poder que permitiu Orpheus, Orpheus's mother to bring about the form of the Illithic Empire aeons ago. A power she passed on to him, and that I leveraged for you. When Orpheus's mother left, a usurper took her place. Vlacith declared herself a queen of the Githyanki. Vlacith wanted his power, but Orpheus rose against her, and so she sealed him and his honor guard within this prison. Bound by infernal chains, Orpheus could never leave. Bound by duty, his guard never would. They were close to breaking my hold on their prince, and if they had succeeded, we would be lost. I am relieved. You have embraced your potential enough that you could help me eliminate them. Alone, Orpheus will be much easier to control. Most certainly Orpheus, he is a threat to her reign. Some Githyanki still revere him, in defiance of their teachings. Vlacith was safe as long as they believed him to be dead. But as you can see, he is very much alive. She kept him this way because she was reluctant to eradicate such power. Power that she might one day wish to take from him. If the Githyanki ever find out what she has done, there will be civil war. Vlacith will be finished. A very good question. One that I have been unable to answer. That Orpheus lives at all, is ruinous to Vlacith. She has done everything in her power, to keep his existence a secret. That Gortash and the Chosen found out about it. This is impossible to explain. But it was important enough to them, that Gortash sent me to retrieve it. The moment I found it, I felt a change. My free will returning. I followed the feeling inside. And found Orpheus. I realized what the prism was for. Containment. While my body was within the prism's bounds, my mind was free. I could resist the Eldebrain, the Chosen. Better yet, I could plan to overthrow them. All I needed to do was subdue Orpheus, and find allies in the outer world. You. That would be a terrible idea. The moment he is free, he will attack you. Your only defense would be to kill him. And in so doing, he would doom us both. Even though he is subdued, you feel Orpheus' revulsion. A pulsing hatred that cannot be contained. The Emperor is telling the truth. To him, you are just another wretched illithid. You carry a tadpole. As far as Orpheus is concerned, you are already illithid. A sworn enemy, just like me. I appreciate that. But this is what I am. My original body was destroyed when I transformed. When I first escaped the Eldebrain, I searched for a new vessel. But the longer I inhabited this one, the more it grew on me. I realized that returning to my former self would only impose limitations. Any advantage I could gain by restoring my original appearance, I already had to hand in the form of magic. And that humanoid shape you've come to know. As an illithid, I have far surpassed who I ever was before. You too should embrace this change. I believe we'll have a better chance of defeating the Eldebrain if you embrace your latent illithid potential. I've been studying you for a while now. I believe I can trigger the next stage of your Tadpole's life cycle while continuing to preserve your independence. You have seen what I can do. Imagine yourself with the same strength, the same intelligence, the same devastating beauty. If you let me, I can evolve you. You will be able to do things you never thought were possible. There will be physical alterations, of course, but only partial. You will retain most of your current form, and you will soon see that the benefits outweigh any perceived loss. The answer is twofold. One, I can, but it would kill you, as I told you before. Two, why would I? you have done well, the limited form you have, but you will do far better, as an illithid. So, do you wish to evolve or not? I will go back. I want to see what I can do. Well, suddenly brave of you. I will say that much. You continue to surprise me. Your mind is, I will go back. I will go back. Something special. Now, hold out your hand. It wants to evolve, but it cannot do so alone. It must commune with another. The tadpole screams for growth with painful intensity. It has been starved of life, of purpose. It welcomes your probing like a void waiting to be filled. If you let it, it will evolve you, just as the emperor said. A coldness seeps through your veins as the tadpole awakens. It's yearning almost unbearable. Your mind is a veritable feast. The tadpole's essence courses through you. Where it touches, your flesh, glands, organs contract and flood with pure thought. You feel different. Your body has never felt more connected. Your mind present in every flex. I don't know, I don't know. You are exquisite. When your allies see what you can do, I hope you encourage them to try it for themselves. But we mustn't lose focus. We need to resume our journey. You heard the chosen. The brain has gone to the city and the army marches to follow. We must not let them reach it. We must find the brain and bring it under our control. Still alive. So that's progress. He's alive. He's not going to be alive. I know. He's a... He's... He's.... That's what he's referring to. Bem, olá! Que merdinha né, como que eu faço pra... Não, eu queria que elas tavam ou ficassem... Quero ver uma coisa... Ah, é só... Ah... 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 Esse personagem não deseja consumir tadpoles. Oh, não. Não, 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 não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não Tchau, tchau. 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 Fique com dó dele, cara. Tchau. 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 E agora, será que eu fico com ele assim ou não? Tchau. 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 Se você conhece a história de Orpheus, você deve saber a história de Gith e de Vlacith. Lá antes, quando se tornamos contra nossos escravidos, a Mãe Gith fez para os Helios para garantir uma aliança com o arco-devil Tiamat. Tiamat criou os Githyanki, nossos dragões raros. Gith permaneceu nos Helios, e o enviado de Tiamat procurou Vlacith nosso rei. O primeiro Vlacith dos muitos. É o Vlacith 157, que meu povo agora se chama Queen. Sim, a nossa Cãe atualizou a morte e rei por mil anos, mas foi o primeiro que Orpheus tentou matar. Orpheus foi, é, Gith's only son. Ele levou a própria Mãe Gorda em um golpe contra o Vlacith I. Foi Cithraque Vos mesmo que matou o princípio em uma batalha. Ou assim nos ensinou. Mas o princípio dos Comets foi conosco, subiado por aquele repugnante ilícito. Seguindo Orpheus libertar, ele levou o império do Vlacith em um pedaço e construiu nova glória das Cães. A Cãe e o Vlacith. Todas as palavras que Vos falava, ele falava verdadeiro. Orpheus é a prática vivante das leis das Cães. E a prática vivante que conquistou os nossos cães. Uma palavra dele, e as pessoas iriam confiar. Duas palavras, e eles iriam rar. Tras palavras, e eles iriam para o verdadeiro rei. Se a Githyankia é liberada, o princípio da Comet deve levar o caminho. O que é ele? As histórias histórias describem Orpheus como um cães perigoso, terrível criatório. Poweroso sem medida, e entramado por a Githyankia. Tão louco com poder, ele iria por a Githyankia e entrega as leis das Cães. E entrega as leis das Cães para os seus maestros ilícitos. E brilhando com tanta força de psionista, ele e o seu dragão rosto brilhassem por as leis. Um cães perigoso caindo ao meu povo. Lies, claro. Vláqued spread a false image of Orpheus as monstrous betrayer, and her knights as the butchers who sliced him through. She was right to fear him, I'll grant her that. So great is the Comet, it could shatter her reign. Orpheus is honor guard, loyal to the end. Trapped by Vláqued in the same prism holding their noble prince, fruitlessly hacking at the sphere that contains him. They see us as Gith, tadpulled husks in the Emperor's thrall. I regret their deaths. But I pledge to live as they perished. In the service of Gith's son. The Emperor may be loathsome, but it's right. Orpheus can disrupt a Gith hive mind. A talent like that makes the prince a powerful shield, and a powerful weapon. Why destroy a weapon like that, when you can contain it in a relic and keep it for yourself? A weapon is only an asset for as long as it isn't pointed at you. The means of Vláqued's own end has been ripped away from her. Better to have Orpheus killed than to risk his escape. Better to risk the rise of Illithids than let the Prince of the Comet deny her the godhood she craves. Very well. It also promises to break us beyond repair. This ossified parasite does not make us more, but less. There will be ice where once there was fire. There will be a void where our souls once resided. There will be anhu. There will be a happy mummy of goldau. In Sóif cases can not de subsidies. Yeah, I know. There will be a Giving book. � veutek. Eu amo o novo look do Shadowheart. Softer, menos severo. Isso adiante ela. Sim. Ok. Obrigado. Seja honesto. O que você acha do novo look? Ah, ele ficou com o cabelinho branco. Eu não vou falar sobre salário. Claro. Por que? Só o que eu preciso. Meu Deus, o Shadow Heart parece uma caixa de ouro. Nunca pensei que eu poderia ficar tão emocionado sobre a cabeça de alguém, mas aqui estamos. Não, se for eu não vou falar com essa porra aí. Quero ver o pessoal aí com o metal cabelo rosado do Shadow Heart. Eu estava preocupado quando eu vi o Shadow Heart caindo com uma pedaça no dia do dia. Mas parece que era só para cortar a cabeça dela, parece. Isso me ajuda. Obrigado, senhor. Não há mais uma luz doce do que alguém que aprende a amar de você. O nome, mas não há mais espírito. É isso, senhor. Eu só posso imaginar o que eu poderia fazer, se eu adotar a biologia de um Mind Flayor. Você não pegou esse poder por você. Então eu só posso perguntar por que você ofereça isso para mim. Ah, ele é o único? O que é isso mesmo? O Stanley que ficava enchendo o saco. Ah, temos uma nova look, por muito nova do Shadow Heart. Fica bem como é, ela ainda não tem a melhor cabelo no campo. Caralho! Olha aqui. Uma cuequinha dentro. 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 Se inscreva no canal. 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 E vou dormir agora. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Eu só vi tem aqui Tem aquela magia Eu só vi A porta Eu já vi que a pilora tocava, não! Vamos lá. Nós temos uma longa carreira atrás. É a última vez. Pega a minha parede de gelo. Onde? 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 Onde?